Olá pessoal, boa noite, eu sou o Dan Robson, hoje vou mostrar aqui uma build do Nemo Hunter, é a build do Piliador, tá? Uma versão atual, e tá bem forte, ela aí você pode fazer uma fenda 100 pelo menos, tá gente? Então o que ela consiste? Consiste em colocar sentinelas, tá? Mas como a anterior jogava o que? Dava tiro de fragmentação, você vai estar usando tiro múltiplo mesmo, porque a própria sentinela acabou usando o tiro múltiplo, entendeu? É isso aí pessoal, agora vou mostrar aqui, direitinho pra vocês aqui, o... Vamos não publicar lá em primeiro? Tá, é o seguinte, você vai estar usando o Piliador, tá? Full set, tá? Todas as sete, as seis partes, tá? Você põe aqui diamante, porque assim, ele é um pouco papeleira, então você tem que estar usando diamante pra ter um pouco mais resistência, e também esse sinto aqui, tá? Pode perceber que esse sinto, tá vendo? Você, ó, você concede, recebe 8.6% a menos, né? Você apertar CTRL aqui, ó, pra perceber que seria até 9%, né, por cada companheiro. Como eu uso o Piliador, né, você pode perceber que ali, ó, na... Com duas partes, ó, mascote, chama todas as mascotes para o seu lado, tá? Então, o que acontece? Com mais esse manto aqui, ó, você vai estar aí mais ou menos uns 20% mais resistente, tá? Porque assim, você até podia estar usando as bruxas também, é uma boa opção, Mas eu te garanto que a fenda sem mais é difícil ficar vivo. Então, esse sinto aqui, ó, o segredo de Zoe, ele te dá essa... essa chance de ter mais proteção, tá? Então, eu achei melhor estar usando o manto pra ter mais lobos. Você pode estar usando aqui também outro tipo, tá? Pode até poder fazer isso aqui de... de fogo, tá? Ou de outra maneira. Então, o bacana do Piliador, você pode estar mesclando aqui, usando tiro múltiplo de fogo e tal, vai um pouco do gosto, né? Então, mais a tiro múltiplo de... física, ela tem um dano maior, tá? Aí você vai estar usando também aqui, ó, o legado do morto, né? Porque o tiro múltiplo acerta inimigos abaixo de 60% de vida, duas vezes. E o dano habilidade se aumenta em 200%. Então, quer dizer, como a sua sentinela vai estar também atirando o mesmo que você gasta, os seus gastadores de... de ódio, então você também está dando esse dano muito forte nela, ok? E também o anel, com ação dos elementos, pra amplificar o máximo do seu dano. Isso aqui não complica nada. Vamos ver aqui do elmo, né? O elmo, eu consegui pegar uma... uma... um elmo já com crítico, né? Então, isso me deu um pouco mais de dano, né? Eu pude colocar 15x de dano de tiro múltiplo, né? Ok. Aqui também... Na ombreira, se pô, ele está colocando dano em área ou dano de sentinela também, tá, gente? Aqui, o doenço meio parecido, aparentemente, né? A luvinha aqui, eu já consegui, já com 50x de crítico, pus mais uns 10x de chance em crítico, já veio. E tem dano em área também, ok? Peitoral, eu não mexi nele ainda. Ele veio dessa forma, redondinho, né? Então, aqui merece até um caldeçã, nesse item aqui. Está com dano de sentinela também. O cinto, eu já falei, a calça, você põe aqui isso, uma armadura, tá? E na bota, também, você põe o dano de tiro múltiplo, ok, gente? Ah, o Java, usa do bombardeiro, porque você vai estar colocando duas sentinelas a mais, né? Isso vai amplificar muito o seu dano, ok? Aqui, para a gente ter mais uma resistência, tá? Então, a atadura daqui está física ali, 6 de crítico, muito boa também, ó. Seus geradores de ódio, reduzem o dano que recebido em 46%, quer dizer, isso aqui, já com o cinto, você tem uma sobrevida bem maior, quando você vai pulando sobre os mobs, tá? A gente está usando o foco presilha, tá? O foco presilha aqui. O meu já veio com 5 de crítico e dano crítico também. Tá bom, aqui, pode tentar ampliar para 50. E esse aqui está com 47% para até ampliar um pouquinho mais também, tá? Então, para quem conhece o foco presilha, você tem que dar um tirinho aqui, ó, tá? Opa, peraí. Dá um tirinho com o seu ult. Opa, estou perdendo outra coisa aqui, estou jogando Warframe. Até com, aqui, ó, beleza. Dá um tirinho, tiro 1, tiro 2, tá? Tiro 1, tiro 2. Para quê? Para estar colocando o foco presilha, beleza? Essa arma aqui, tá? É excelente, porque, ó, tira muito para atacar os 50% mais rápido E causa, como eu peguei o Primevo, né, gente? É, o Primevo aqui está no... Essa veio no talo, porque está com 10 de dano crítico, tá vendo? 10 de dano a mais e 24 de dano em área. O que temos aqui mais para falar? Sobre as gemas, tá? Ó, então vamos lá. Geminhas. Vou até tirar aqui, porque às vezes o pessoal fala, não, mas eu não consigo enxergar a gema direito. Então eu vou vir aqui, pessoal, para vocês terem... Essas são as gemas que eu estou usando, tá? Vamos lá. Tá? Então as gemas que eu estou usando. Usando o flagelo dos aprisionados, porque ele tem aquele dano aumentado, ó. Inimigos aumenta o dano contra inimigos sob efeito de controle, né? Então o que acontece? A gente vai usar aqui, ó, a sentinela de... Polar. Por quê? Ela retarda os inimigos, entendeu? Ó lá. A torre gera todos os inimigos no raio de 16 metros. É... Domin... Dominuando... Hã? Dominuando? Domin... Dominuindo. Ah, o dominu... Domin... Ah, me cascou. Dominu... Diminuindo. É dominuindo? É diminuindo. Dominuindo. Tá errado aqui. Dominuindo. É diminuindo a velocidade. do movimento. Deu até um treco aqui. Bom, a torre... A torreite aqui, né? As sentinelas vão estar deixando os inimigos mais lentos. Então você vai estar ativando a sua flagelo. Azei, tá? Por si só, ela já está o dano aumentado. Então quanto mais longe você tiver, mais danos vai estar dando nos inimigos, tá? Então você usa azei aqui, ó, porque a minha já está no senti 1. Então eu consigo te dar 60% a mais de dano, tá? E essa aqui é excelente pra matar... Não só pra matar o boss sinal, mas também que ela dá 1.7 a mais de dano. Então, quando eu dou muito tiro, né? Muito tiro, então você acaba trocando mais ainda, né? Só que o risco tem que ficar fazendo assim, tá? Bate e tira. Ok, gente? Então vamos lá. Volta a rozeia ali. Tá, e põe engaste aqui também. E coloca a gema verde na sua arma, tá? Que vai aumentar o dano crítico. Vamos aqui para a nossa... Nossa... Bom, primária, né? Então no tiro 1 aqui, isso vai aumentar da concentração, tá? Ó lá. Pra poder aumentar o nosso... Geração de... Ódio. Tiro múltiplo. Vamos usar aqui, ó... O físico, tá? Porque ele dá esse dano a mais, tá? Então tiro múltiplo, tá vendo? Ó... Dispara uma salva de flechas que causam 300% de dano... 300% de dano em todos os inimigos. E tiro múltiplo com a runa... Banda da artilharia. Aumenta o dano causado em 500% do dano da arma. É essa aqui. Porrada. Beleza, gente? Vingança, tá? Então aqui, ó... Eu estou usando W, E, R e T. Você vai estar usando 1, 2, 3, 4 também, tá? Então meus maus estão usando... Dispara evasivo. Com tiro múltiplo, tá? E aqui... No 1, 2, 3... Ou W, E, R... Depende da sua configuração. Então, ó... No primeiro aqui, ó... Vingança, tá? Por que eu uso vingança? Porque ele vai estar dando aumento de dano, ó. Você ganha 4 tiros perfurantes adicionais. Causando o dano equivalente a 60% do dano da arma a cada ataque. E lá embaixo, o mais importante, ó lá... Recebe 40% de aumento de dano. Beleza? Solto. O saltinho aqui. Básico, tá? Você pode estar usando aqui cambalhota. Não sei por que eu deixei aqui. Cambalhota, tá, gente? Usa cambalhota pra você estar gastando menos recursos. Beleza? Ó. Ok? Gostou muito. Mascote. Como ele chama todos, tá? Então aqui, basicamente, você não se preocupa com isso. Eu deixei no lobo aqui. Só pra... Porque ele vai focar um lobo a mais, tá? Ele não vai aumentar 3 vezes mais o dano. Porque você tem 3 lobos, tá? Simplesmente só vai ter o lobinho, né? Pra ajudar a tancar um pouco mais. E aqui na nossa sentinela, tá? Você tá usando a estação polar. Que é pra retirar aqueles... Aquele pequeno stun dos bichos lá pra ficar gelado. Pra dar o proc do nosso flagelo. Aqui embaixo, você põe engenharia personalizada. Tá? Ah, um detalhe. O amuleto... Eu fiz um amuleto... É, pena que a vencer de ataque era pra vir crítico, né? Mas tudo bem. Mas é um amuleto muito bom que vem com a passiva emboscada, tá? Então eu não tô usando emboscada aqui. Opa! Falando nisso... Eu tava comendo bola, né? Tem emboscada aqui. A gente não precisa usar emboscada aqui. Então eu posso fazer o quê? Usar o braço firme. Enquanto não houver nenhum inimigo no raio de 10 metros, todo o seu dano aumentado em 20%. Opa! São 20% a mais de dano. Tá? Porque eu tô com emboscada lá. Abater os fracos, né? Então minha sentinela, como ela gela, eles aumentam meu dano. E aqui engenharia personalizada pra ter um pouco mais sentinelas, ok? E a percepção. Basicamente é isso, gente. Vou fazer uma fendinha aqui. Pra não estender muito o vídeo, tá? Ah, um detalhezinho aqui. Vou mostrar como está o meu seguidor, tá? Fiz esse combo aqui pra ele juntar os bichos, tá vendo? Usa aqui o amuleto zigue-zague pra ele juntar os bichos. Lógico, tem que usar aqui também a relíquia pra ele não morrer, tá? Essa arminha aqui se pode usar uma elétrica, né? Eu ponho ali, pode ver que eu mudei o dano elétrico dela. Pra quê? Mas além de gerar os bichos, né? Ela comba com o escudo. Ao bloquear o ataque, faz com que o agressor fique congelado. Usa aqui o noel do óculo, tá? Pra poder ter aquela roda lá douradinha. Pra ampliar seu dano, 85%. E aqui você põe o ala de hidre. Que é o dano elétrico, tem 28% de chance de atordoar. Beleza? Vamos fazer aqui uma fendinha 90. Pra vocês verem aqui como tá. Vamos lá, uma noventinha. Só pra dar uma... Vou ter a energia disso aqui. Beleza? Eu vou fazer bem na manhinha pra vocês verem. Primeira coisa que eu vou fazer. Torrente, né? Tem que pôr 5. Né? Pronto, bateu. Tá vendo? Bateu. Ó, o que você acompanha? Tiro 1 e tiro 2. Tá vendo? Tiro 1 e tiro 2. Vem? Você viu? 744 binner. Tirou. Opa, agora aqui eu salto aqui, ó. Uso aqui a minha vingança, que é pra poder ficar com mais resistência e aumentar o dano, né? Procura só usar isso quando tiver o Elite, tá? Aí eu tiro 1, tiro 2, só pra dar uma... E esse mapa não é muito bom pra fazer a Fender, mas... Boa que você pode acompanhar também o dano dela, tá? Posso ver o dano que ele tira lá? Bastante, né? Aí sempre recarregar, usa combo ali. Beleza? Sempre colocando uma sentinela ali, pra dar uma gelada nos inimigos, né? E você vai tá... Esse mapa aqui não é muito bom pra jogar com esse aqui, entendeu? Mas você vai ver, ó. Você viu como eu tomei o tanque? Eu tomei o tanque, ó. Ó lá, tiro 1 e tal. Beleza, gente? E a Fendinha é 90, né? Não é uma Fendinha tão fraca. Mas você pode ver, você viu, ó lá. Ele deu o Reflecto de dano em mim. Não foi tão ruim. Ó lá. Praticamente eu não tomei dano, ó. É bom que eu tenho um mapa mais rodadão, entendeu? Aí você pode também andar, tá? Ele é bem tanque. Esse elitinho aqui, ó. Só pra dar uma... E também pra você ter mais uns elitezinhos juntos, entendeu? Ó, ele juntou ali, já. Eu tenho até tempo de ultima pokeira, é meio forte. Aí você vai, tipo, passando aqui, tá? Colocando as torrentes. Procura o cooldown físico ali, se eu usar, tá vendo? E aí o óculos, tá? Fiquei no óculos. Aí ajuda muito o dano, entendeu? Ó. Procura ali, bateu. Não tem muito segredo, gente, tá vendo? É bem de boa isso aqui. E o óculos é o que vai aumentar o seu dano, né? Agora eu vou te seguir mais pra frente rapidinho. Porque esse mapa aqui é muito ruim fazer. Eu quero mostrar pra vocês assim, que ele não é tão papeleiro, como você imagina. Bateu lá, tá vendo? E é bom que você... Ó, olha aqui, ó. Essa aqui tá no lado de trás, tá vendo? Você pode estar espalhando, ó. Ó lá. Ó lá. Ele vem no óculos. E ele acaba atacando também os que estão lá atrás, ó. Ó lá. Olha aqui atrás, tá vendo? Ela atacando ali, ó. Ó. Vou atacar aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Tiro múltiplo. Ele tá indo. Tá aqui atrás. O importante era ter esse mapa um pouco melhor, né? Nossa, aqui tem um power aqui. Só pra dar uma... Ó, ele tá no físico. Eu acho um pouquinho, só o chato um pouquinho do... Do convenção... Do... Do próprio... O próprio presídio. A gente tava sempre dando um toquinhozinho aqui. Foi uma... Foi uma... Uma estreia, entendeu? Carrega bastante ali, ó. Ó, ficou o óculos ali, já mete bala. E assim, essa é uma build que o pessoal... O cara top 1 tá usando, tá? Então, assim, ele tá usando é uma build bem interessante. Ó, e você vê que ela é bem... Bem tanque, entendeu? Quando caldeçã nela, você vai ter que ver que ela é bem forte, ó. Olha, tá vendo? Ficou um pouco longe. E agora eu começo a dar um pulinho pra frente aí, gente. Poder só pegar assim... Uma pinha também, pra não ficar o mapa tão... Aí você pode também ir pro vídeo pouquinho. Porque o que tiver lá atrás, ó. Ela sai que você tá pecando, tá vendo? Opa! Aí chifrado, ele não vai aguentar, né? Opa, peraí. É legal que eles mapam aqui meio aberto. Que aí você pode tá... Juntando mais bichos, né? Porque o tem padre fica lá. Ó, juntou os bichos. Não esquece de dar o tiro 1 pra recarregar. E também pra tá procando com... Com a própria... Com a própria... Com a própria presilha. Aqui, ó. A própria presilha junto ali, já sentou o reio deles, né? É isso aí, pessoal. Vamos finalizar, você entende? Rápido. E não esquece de deixar o seu likezinho aqui, se você ver no canal, tá? Porque aí toda semana eu tô fazendo um vídeo novo aqui. E também... Quem quiser me acompanhar na Twitch TV. Eu tô agora começando a fazer streamando lá. Se eu não estiver viajando, eu tô streamando lá. Dá pra vocês acompanharem lá, as lives. Dá pra dar umas dicas aí, pessoal aí, ao vivo, né? E não parece, tem bastante gente com algumas dúvidas. Deixa eu ver se eu tô aqui, né? Que esse bich tá... Cadê ele? Vou pegar o rei, não. Pra não perder os meus... Meus pull. Aí que eu tô fazendo aqui também, esse boom de energia aqui, ó. O que eu tô fazendo? Tô fazendo uma fenda lá... 90? 90? Né? Pra poder também... Além de dar mais XP, né? Porque esta temporada aqui foi a que eu mais peguei... Para gol. E não esquece de dar o tirinho 1, tipo 2 aqui, tá, gente? Contou pro caso, eu não vou pular pra frente ainda. E eu peguei mais para gol. E tá, sou de boa, meu. Eu gostei. Eu tinha jogado com... Com o Demo Hunter. Mais ou menos... Na temporada 2 e... 1 e 2, acho que foi. Mudou bastante. Tá bem mais forte. A brisa deu uma... Buffada nos itens, né? No set. E tinha um outro pilhador que você jogava com... Com a festa elemental, né? Mas ela gasta muitos recursos. Se dá um tipo, um tirinho lá, já ia tudo, né? E essa aqui é bom que se ela gasta. Mas ela... Opa, acho que sai de cintura aqui. Cintura aqui. Será que o mapa também me drolou um pouquinho aqui, né? Vamos ver aqui o mapa. Puta, ele periu. É lá, né? Aqui em cima. E você vê que aqui é bem de boa, né? Você vê que eu tô fazendo aqui... Conseguindo conversar com vocês um pouco, né? Eu tô ficando esperto pra não morrer. E... Ela é... O bom, assim... Se você tiver um mapa aberto, esse mapa aqui não é bom. Mas o mapa aberto... Quando você consegue colocar bastante sentinela perto da outra... E chamar os bichos perto dela... Então, opa, condutorzinho pra dar uma... Uma esticadinha, né? A fenda. Porque assim eu já consegui... Não só cinturar o mapa. E um outro detalhe também... Que, ó... Mudou de mapa, aí já começa a ficar um pouco mais chato. Assim... Você tem que colocar a sentinela. Né? Porque... O dano vai dar só quando tiver 5 sentinelas fortes. Quanto com o condutor aqui... Deu... Me ajudou muito, né? Trocar de mapa. O ruim dessa build é isso, né? Quando você troca de mapa... Você tem que colocar tudo de novo a sentinela, né? Mas esse mapa aqui é bom. Pra ela, né? E ele junta aqui, ó... Juntou... Pô, mais um bicho aqui. Ó, que bom. Temos um bicho aqui. E aí você pode ir fazendo assim, ó. Tá vendo? Dá um toquinho. Põe a sentinela. Dá um toquinho. E aí fica vendo o físico lá. Aí quando der o físico lá, você... Ó, o físico, olha lá. E aí você mete e bala. Tire acima do óculos melhor, entendeu? Porque aí você consegue ampliar o dano no máximo, provavelmente. Porque aí você vai ter que fazer o quê? Tentar colocar a convenção do elemento ali, né? Atacar na hora que tiver a convenção. E ir em cima do óculos também. Isso ajuda bastante. Ó, você viu? Como a fenda já deu uma... Principalmente aqui já... É escuta. É escuta. Ó, ficando aqui em cima. Se tivesse inimigo. Ó, aqui ó. O próximo já é... Já é, ó. Físico, entendeu? Esse aqui não vai ter coitadinho dele. Vou até esperar ali, ó. Fogo, tá vendo? Ó, fogo. Vamo lá. Elétrico. Ó lá, físico. Mete e bala. Né? E aí você vai dando uns toquinho ali. Como eu tô com... Deixa eu... Mais um pouquinho pra longe. Deixa eu matar ele. Bonito. Vai matar ele. É uma dano física. Vê o dano que dá. Tá vendo? Você viu o quanto que dá de dano ali, ó? É dano pra caramba, né, gente? É lógico. Porque como eu tô com o escudo aqui, não precisaria... Eu não ia estar assim parado, né? Enfim. Joga tudo aí. Joga mãe. Pronto. Você viu que foi tranquilinho. Feita 90, gente. Feita 90. Consegui fazer de boa. Não morri nenhuma vez. Que era o que eu queria. E ia ser o que foi easy, né? Nada assim... De dificuldade. Ih, parece... Deu uma... Será que deu uma travada no vídeo, gente? Espero que não tenha travada. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aqui. Tá? Deixa o seu likezinho. Deixa aqui também o seu... O seu comentário. E aí, semana que vem, eu volto. Um novo vídeo aí pra vocês. Até mais, pessoal. Valeu. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.